Fala, torcedores Santistas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Eu sou o Jacó e esse é o canal Portal Santista News. Marcos Leonardo recebe notícia ruim que faz o Santos pular de alegria nos bastidores. Camisa 9 é um dos grandes destaques do atual elenco do Peixe. Enquanto não define quem será o seu treinador para o resto da temporada, o interino Marcelo Fernandes segue no comando técnico do Santos. O profissional, inclusive, já foi confirmado para dirigir a equipe no próximo compromisso do alvinegro praiano no Campeonato Brasileiro. No entanto, o compromisso contra o Vasco da Gama irá acontecer apenas daqui a nove dias e Fernandes terá esse tempo para preparar o Peixe. Falando no elenco Santista, um jogador do Leão do Mar acabou recebendo uma notícia nos bastidores ingrata, mas que agradou a cúpula Santista. O treinador Ramon Menezes acabou não convocando Marcos Leonardo para a disputa do Pan-Americano pela seleção brasileira, que ocorrerá em Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do Peixão, então já deixe seu like no vídeo. Agora continue com a notícia. O Brasil está em um grupo que enfrentará os Estados Unidos, Colômbia e Honduras. Caso tivesse sido chamado, o Camisa 9 desfalcaria sua equipe em cinco partidas. O atacante ficaria fora nos jogos contra Red Bull Bragantino, Internacional, Coritiba, Corinthians, Flamengo e Cuiabá. Por não se tratar de data FIFA, as competições não seriam interrompidas e o Santos não seria obrigado a liberá-lo. Sendo assim, mesmo que fosse chamado, a chance dele não ir ao Pan-Americano era real. Marcos Leonardo é o principal nome de ataque do Santos já há algum tempo. O jovem atacante de apenas 20 anos vem em constante evolução e é destaque da seleção sub-23. Vale lembrar que ele quase acabou deixando o Peixe para defender a Roma, da Itália, mas a direção santista conseguiu convencê-lo a ficar com a promessa que o negocie no futuro. O Camisa 9 é fundamental no objetivo da equipe de escapar do rebaixamento.